Salve família, Diego ChatGamer, tamo junto. Família, vocês viram aqui? Tirei as deixas, família. Tirei, parça. Família, vou estar reagindo pra vocês aqui ao FIFA 18. Vai ter muito vídeo de FIFA. Quando lançar o FIFA 18 vai ter muito vídeo. Muito vídeo mesmo, velho. Todo dia vai ter vídeo de FIFA talvez, beleza? Então vamos estar reagindo ao FIFA 18 aqui. Vamos ver como vai ficar esse bagulho que eu tô muito ansioso. Um, dois, três. Olha o Cris aí, ó. Olha esse gráfico, parça. Cê é louco. Pra quem fala que FIFA não tem gráfico, velho, vai se surpreender, hein? Cristiano Ronaldo aí provavelmente vai, provavelmente não, né? Certeza que vai estar na capa do FIFA 18 aí. Por conta do Real Madrid que foi campeão, certo? Vídeo curtinho, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá passando pela primeira vez no canal, deixa o seu like, se inscreve aí no botão vermelho. Vai ter muito vídeo de FIFA aqui, certo? FIFA 18 vai ter muito vídeo. Tamo junto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Paz.